A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais esteve na Vila Maringá, no bairro de Acono João Luiz Pozobon, e na região da divisa entre o quilômetro 13 e a Vila Bilibil. Com a visita, os vereadores tomaram conhecimento da situação das localidades. Na região do Bilibil, com quilômetro 3, desde 2015 a comunidade aguarda pela colocação de uma ponte na rua Walter Berleze, sobre o rio Vacacaí Mirim. Dia após dia a gente se preocupa com as crianças, com a comunidade, com as crianças que vão na escola, passar por cima da ponte, que é um perigo, que nós não temos a pontezinha mais aqui, que a água levou embora. As crianças passam pelo rio, tiram os calçados, os pés quentes dentro dos calçados, e vão para a escola, atravessam ali, depois põem os calçadinhos nos pés para ir para a escola. E a gente quer que vocês fizerem a parte de vocês, o prefeito que foi eleito em Santa Maria, que todo mundo achou que ele mereceu ser eleito, que ele se lembre de nós aqui, que nós temos aqui no completo abandono, e nós precisamos da pontezinha aqui. Nós merecemos, nós somos pobres, os filhos vão para a escola, muitas vezes passam por baixo da ponte, todos molhados, vão para a escola. Neste local aqui, onde coloca em risco, inclusive, a própria questão das crianças, que utilizam este acesso, quando o tempo é bom, passam por dentro deste rio para ir até a escola, ou quando a chuva é forte, que sobe o nível da água, não há outra possibilidade, a não ser a parte da BR, onde se coloca um grande risco para estas crianças. Já tinha esta passarela, como dá para se notar aqui, uma pinguela, dá para se dizer, em 2015, com a enchente que deu, acabou detonando, levando embora, e desde então a comunidade sofre com este problema. Já foi apresentado por parte da comunidade um abaixo-assinado, do que nós apresentamos ainda na administração passada, para que pudesse ser feito o conserto desta passagem aqui. Não tivemos o êxito, então, certamente, agora estaremos encaminhando novamente ao secretário e ao prefeito, para que possamos encontrar uma solução de imediato para esta comunidade. Na Vila Maringá, a principal preocupação é com o terreno da Unidade Básica de Saúde, que precisa de limpeza. Também há grande demanda em relação à estrutura que a unidade dispõe, mas essas não são as únicas reivindicações da comunidade. A gente tem a dificuldade do esgoto cloacal, nós temos uma dificuldade também na questão dos lixos, colocados na vinha sangra, essas coisas todas, e a outra dificuldade que a gente tem aqui é na questão das ruas, que não são patruladas, e muito menos um asfalto, um empedramento, enfim. Então, o pessoal aqui convive com chuva e aquele bairro tremendo. Assim que melhora o tempo é aquela terra. Então, o pessoal come com terra, sai com terra, dorme com terra, chega com terra, recebe visita com terra, e assim é. Então, a gente tem várias dificuldades aqui. Nós queremos propor também ao secretário e prefeito que a gente possa, junto com a comissão, os vereadores, quem sabe buscarmos uma possibilidade de emendas parlamentares, porque já no ano passado foi apresentada uma emenda, mas o valor é insuficiente, onde foi apresentado em torno de 100 mil e o projeto em torno de 300 mil. E eu acho que a gente precisa buscar esta parceria com o município e com os nossos deputados federais para que possamos apresentar emendas e, quem sabe, fazer a ampliação deste local que serve toda esta comunidade, não só esta comunidade, mas assim como a própria coordenadora nos relatou, que ali também é feito o atendimento das pessoas da comunidade e pessoas de fora que muitas vezes buscam o primeiro atendimento neste local.